Tem uma outra pergunta aqui do Facebook também. O clínico pediu um exame chamado 5-H-IAA urinário, ácido 5-hidroxindolacético, e veio alto na urina. Vi que pode ser tumor, câncer carcinoide. Como um câncer pode dar alergia? Olha, é uma pergunta interessante a sua. De vez em quando eu pego aqui no projeto. Eu pego uma média de uns 10 pacientes por ano, que chega no projeto com um quadro de vermelhidão intensa pelo corpo. É uma vermelhidão que não coça, acompanhado muitas das vezes de diarreia, de insônia, agitação. E a gente começa a investigar aquele paciente, ou seja, o paciente bate no alergista. O alergista muitas das vezes é a primeira especialidade que esse paciente vai procurar. E você investiga tudo e não encontra absolutamente nada. Ou seja, a primeira característica é o flush, o flush que deixa o corpo do paciente todo vermelho. E esse corpo do paciente todo vermelho, sem coceira, a gente justamente pensa na possibilidade de várias situações, dentre elas a produção de neurohormônios, produzida pelo tumor neuroendócrino, o tumor carcinoide. O tumor carcinoide é um tumor neuroendócrino, da classe dos tumores neuroendócrinos, que até há pouco tempo você não consegue fazer o diagnóstico adequadamente. Porque como é um tumor de baixo metabolismo, você vai fazer uma tomografia, você vai fazer um ultrassom, você vai fazer uma radiografia, você vai fazer uma ressonância magnética. Você faz inclusive também a PET scan, que é a tomografia por emissão de pósito. Você não encontra absolutamente nada. Os exames vêm normais, porque é um tumor de baixo metabolismo. Até a PET scan, que é um exame que consegue diagnosticar tumores nas suas fases iniciais, precocemente, aquele marcador da PET scan, que é a glicose radioativa, ela não é captada por esse tumor neuroendócrino. Então, muitas das vezes, o primeiro sintoma de um tumor neuroendócrino, ou é a diarreia crônica, ou é flush, ou seja, esse racho cutâneo que você tem pelo corpo inteiro vermelho, a pessoa fica vermelhona, ou é emagrecimento, ou é irritabilidade com insônia, porque vai depender também do tipo de neurohormônio que está sendo produzido. Pode ser a calicreína, pode ser a serotonina, podem ser vários tipos de hormônios. E esse exame que foi feito, o 5-H-I-A, se você puder voltar lá, Daniel, o 5-Hidroxindolacético, ele é um metabólico da serotonina. Então, provavelmente, deve estar havendo a produção de serotonina em excesso para um tumor neuroendócrino. É uma situação difícil. O especialista que vai fazer um diagnóstico adequado é o oncologista. É importante, na dúvida, se veio realmente aumentar na urina esse tipo de exame, esse tipo de metabólico, você tem que procurar imediatamente um oncologista. Mas da mesma forma como é um tumor de difícil diagnóstico, é um tumor também que ele se perdura durante muitos anos. Então, muitas das vezes, a pessoa nem morre do tumor. Ela morre de outros problemas. E a primeira coisa que é feita é você identificar o sítio do tumor. Se não tiver dado metástase, o paciente pode ficar curado. Ou seja, você retira aquele tumor, se é no pulmão, se é no intestino, no sistema gastrointestinal, você faz a retirada total daquele tumor. E o paciente fica curado. Agora, se tiver metástase, aí não tem tratamento, mas tem acompanhamento. O paciente pode fazer as medicações para cortar o efeito da produção desses neurohormônios. Diminuir os sintomas. Então, se o paciente tem uma diarreia crônica, que não melhora, ele toma um remédio contra a calicreína para inibir a produção de calicreína ou bloquear a ação da calicreína, por exemplo, e o paciente melhora. Se o paciente tem um flush, uma vermelhidão no corpo inteiro, ele faz uma medicação para combater, para controlar, para inibir a serotonina e ele melhora também dos seus sintomas, que também vai melhorar do quadro de ansiedade e também da insônia. Então, assim, não é um tumor complexo, é um tumor que até pouco tempo, antes do advento da medicina nuclear, com alguns exames como Octroscan, você conseguia somente o diagnóstico através da necrópsia. Ou seja, o paciente morria, fazia a necrópsia, aí o médico legal, o perito médico legal, ele conseguia fazer o diagnóstico através da necrópsia e ele via o tumor neuroendópico, principalmente quando a morte do paciente era obscura. Mas o tratamento tem que ser feito logo, para que você controle adequadamente. Há alguns tipos de quimioterápicos e radioterápicos, aí o pessoal da oncologia vai fugir um pouco da minha área, mas a oncologia vai te explicar direitinho o que fazer nesse caso. Outra coisa importante também, nós falarmos, o diagnóstico e o aumento desse tipo de marcador na urina, isso não fecha o diagnóstico. Ou seja, o aparecimento do aumento do ácido 5-Hidrox em dólar cético não indica que o paciente tem um tumor carcinoide, mas dá uma forte suspeita. Então, não é também para ficar desesperado e achar que está com tumor, não. Procura o médico, ele vai conduzir isso melhor e vai elucidar isso melhor para fechar o diagnóstico de forma mais adequada. Tá bom? Mas é um exame de triagem, um exame valoroso e que ajuda muito o médico a fazer o diagnóstico. Tá bom? Um abraço para você, obrigado aí pela sua pergunta.